Salve galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Sodimagnos trazendo aqui mais um vídeo tutorial de League of Legends aqui no canal. E como vocês podem ver, estou trazendo aqui o cara que manja na arte da guerra, o Pantheon, o artesão da guerra. Bom galera, não sei se vocês leram a história dele, mas para quem não leu já vou contar para vocês. O Pantheon meio que não fala muito sobre o passado do Pantheon, meio que só fala sobre a tribo de onde ele veio, que é a Hacor. Hacor é uma tribo onde vive entre Noxus e Demacia, vive no meio. Aí beleza, aí fala toda a história, como é que funciona e tal. Mas isso não me vem a falar sobre a tribo deles, isso se vocês quiserem é só vocês darem uma lida, que é muito interessante. Eu curti como é que funciona a tribo Hacor, da onde surgiu o Pantheon, que faz até sentido do porquê, do porquê que ele é o artesão da guerra. Assim galera, o Pantheon se juntou a League of Legends porque ele queria mostrar como é que funciona a guerra a todos os guerreiros de League of Legends. Isso, vamos dizer assim, é da hora. Imagina só todo mundo está ligando os Faranauê como é que funciona a guerra pelo Pantheon. Shhh, seria muitas tretas. Mas enfim galera, vamos explicar sobre as habilidades do Pantheon. Bom galera, nós temos a passiva do Pantheon, onde ele pode dar hit básico ou ele pode usar feitiços, tanto faz, que ele vai acumular a passiva dele. A passiva dele meio que funciona da seguinte maneira. Cada hit básico que derem nele, quando ele estiver com a passiva ligada, que fica com esse escudinho, vamos dizer que ele meio que bloqueia, dá zero de dano. Vamos dizer que ele fica invulnerável com essa passiva. Se uma torre atacar ele, mesma coisa. Mas se caso lançarem feitiços nele, qualquer coisa, a passiva dele não funciona. Só funciona somente para hit básico e torre, tá? Ou para mob da jungle, onde tem um dano acima de, eu acho que de 40 de dano, eu acho que daí ele perde a passiva também. Depende dos mob na jungle e da super tropa. Bom, agora nós temos a tirar lança, onde é bem simples e vocês entendem, né? É só ele lançar a lança e atinja o carinha, qualquer coisinha atinge um dano. Aí nós temos o W, que é Edge de Dizionia, que funciona da seguinte maneira. Quando ele usa essa skill, ele meio que acaba atordoando o inimigo. Daí quando ele terminar esse ataque, ele ativa o seu E. Bom, vamos dizer que eu já vou falar logo para vocês como é que funciona o combo. É Q, W, E. E depois Q de novo. Isso se estiver carregado de novo, ou se estiver correndo atrás dele, como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque você já dá logo um daninho nele no Q. Aí você dá o W, e depois você dá o E, que é ataque e busca coração, que eu vou falar para vocês agora. Ataque e busca coração funciona da seguinte maneira. Ele, dependendo dos casos, se o seu inimigo estiver atordoado com o W do Panther, provavelmente ele vai dar muito dano com seu ataque e busca coração. Por quê? Porque essa skill meio que busca o ponto vital do inimigo, ou seja, busca crítico. Então, vamos dizer que se o seu inimigo estiver com menos de 15% de vida, ele vai tomar muito crítico por causa dessa skill. Fazendo com que ele morra rapidamente. Mas, se ele estiver com mais vida, pode ser que você dê um dano, vamos dizer, consideravelmente. Porque você vai dar uma boa porcentagem de dano nele, fazendo com que ele meio que recue. Mas isso depende da build. E como vocês sabem, eu vou falar também da build. E aqui nós temos a grande estocada aérea, que seria a ult do Pantheon. A ult do Pantheon funciona meio que quase no mapa inteiro. Ele pode, dependendo da equação que eu vou falar aqui agora pra vocês. Ele está lá no top. O mid está sofrendo o gank da jungle, ou o mid do inimigo está muito avançado. O que ele pode fazer? Ele pode chegar lá e avisar pro mid. Vou gankar aí, eu vou ultar. Daí o cara vai estar ligado, já que você vai ultar lá. E você vai chegar aí e vai em altas tretas. Você chega lá, ulta, pá, 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 matou. Beleza. Gank, perfeito. Beleza. Como funciona essa skill? É da seguinte maneira. Essa skill pode servir como gank. Pode servir pra segurar a lane do seu parceiro de equipe. Aí depende de várias situações. Ou você estiver correndo atrás do cara e você for saber muito bem de cálculo que você tem que se manjar. Você tem que manjar de cálculo pra você acertar muito bem aonde você vai lutar pra acertar o inimigo. Sem ele perceber. E se você conseguir, você matou ele. Bom, essa ult dele, vamos dizer que... Pra quem é jungle, tiver de pantel, é ótimo pra gank. Se ele estiver top, é bom pra ajudar as outras enemas a ficarem fortes. Ou ele pode usar a ult dele mesmo pra matar o seu próprio inimigo no top. E isso depende de várias ocasiões. Aí tem os skins deles. Do pantheon. A skin que eu mais curti dele faz isso aqui. Muito louca. Mas enfim. Vamos ir então aos talentos. Bom, galera. Os talentos funcionam da seguinte maneira. Já que pantheon é AD, então seria mais recomendável que eu fizesse talentos para AD pro pantheon. Onde ele tem penetração de armadura, uma grande porcentagem de ataque. E sem contar que ele precisa de um pouquinho de defesa. Onde ele meio que resiste um pouco mais de dano básico, mais vida. Um pouco mais de armadura, mais um pouco mais de vida e assim vai por em diante. Que é só por vida e um pouquinho mais de bloqueio de armadura de hit básico e tals. Como vocês podem ver aqui. Daí tá tudo isso aqui, já atribuído já. Que eu acredito que seja mais recomendável possível para o pantheon top. Aí nós temos as runas. Top laner. Bom, se eu vou fazer um top AD. Então seria mais recomendável você colocar se runas AD pra ele. Não AP. Se você colocar runa AP pra um cara AD. Você estragou seu top. Isso se seu top não for AP também. Daí você pode salvar um pouquinho. Bom, vamos colocar dano físico nas runas. Vamos colocar armadura pra ele aguentar um pouco mais as tretas. Aí se caso seu top for AD e o seu mid for um AP muito chato e ele estiver fidado. Então é melhor você colocar uma resistência mágica, né? Que você não colocar... Adeus, pantheon. Você morreu. Você é papel. E temos as quitsensas. Eu tenho um monte de quitsensas aqui. Mas o que eu recomendo é aumentar ainda mais o dano físico dele. Aqui, ó. Dano de ataque. Ok. Bom, galera. Essas aqui são as runas que eu... E eu recomendo altamente para fazer o pantheon. E a build eu vou explicar pra vocês na partida onde eu já fiz e já separei já a build aqui pra ele. Bom, galera. Então vamos embora e estamos para a partida. Eu já volto. Bom, galera. Eu voltei. Bom, galera. É o seguinte. Então vamos indo comprando os itens e já vou logo explicando do porquê desses tipos de itens iniciais. Bom, primeiro eu vou começar com isso aqui que é o seguinte. Esses itens aqui iniciais que eu coloquei alto custo de mana. Eu coloquei da seguinte maneira assim pra explicar. Se caso você tiver seu counter no seu top e se você for gastar muita mana, assim pra você pelo menos deixar seu counter longe de você, então eu recomendaria muito é que você já começasse com isso aqui já. Que é frasco cristalino, poção de vida e totem. Que daí é meio que vai dependendo da sua situação em questão. Bom, eu já tô no mid porque é contra um, porque no top é contra um mesmo, então eu não vou nem me preocupar com isso. Porque no top sempre tem dois, porque senão eu estaria lá. Mas já que os bots vão em do, então faz o quê? Bom, esses itens aqui, o resto eu vou explicar depois. A primeira esquiva que vocês upam para o Pantheon seria o quê? Que seria o mais correto, que seria atirar a lança dele. Onde você dá um dano considerável no seu inimigo. Bom, agora vamos esperar os minions. Pra eu explicar pra vocês os combos do Pantheon, como eu disse. Como eu disse, eu só expliquei pra vocês um combo. Mas existe mais de um combo no Pantheon. Que daí, esse combo, esse segundo combo, funciona da seguinte maneira. Você já chega no seu inimigo usando o W. Aí você usa o W, onde você atordou a ele. Daí você usa o E na hora. Quando começar a fugir, você usa atirar a lança. Onde você vai dar bastante dano no seu inimigo. E é bom, vamos assim dizer. Nossa, um zilion. E como vocês podem ver, galera, e eu ainda estou com o lag. Olha. Olha isso aqui, ó. 124, 140, isso aí vai. Tá uma tristeza até pra jogar ranqueada. E eu não tô nem prestando atenção como é que eu vou... Como é que eu tô jogando aqui. Bom, deixa eu voltar aqui pro jogo, que eu acho que é melhor. Bom, galera. Eu tô com um cara super papel, então isso não vale. Já que você é um cara mais forte. Mas é o seguinte. Bom, segundo skill que vocês upam... Daí depende da sua situação. Se você quer dar um dano meio que considerável no seu top, você já upa o W. Que daí você atordou e usa o Q na hora. Ou se você estiver correndo dele muito, você upa o E. Aí depende da sua situação. Aí, ó. Joguei outra lança nele e ele já tá meado. Olha só pra isso aqui, galera, ó. Minis atacando e eu tô perdendo vida ainda. Como eu disse pra vocês, ranqueada pra mim está triste pra mim começar a jogar. Hum, isso é uma tristeza. Bom, deixa eu chegando logo no nível 3. Que daí eu vou mostrar pra vocês o segundo combo. Olhem só pra isso aqui, ó. Ó, você chega assim e faz isso aqui, ó. E eu mesmo inverti, mas enfim. Ó, ele voltou pro Q. Não sei, já que é bot, então eu não sei de nada. Olha só, galera. Vocês, depende do que vocês querem usar. Mas não façam o que eu fiz. Que eu usei o W, o Q e depois o E. Por que não? Porque eu acho que compensaria muito mais vocês ao E e depois o Q. E mesmo já tem esse costume e não consigo tirar isso. Mas um combo assim mais considerável seria esse. Que daí tem o combo de você jogar o Q, o W e depois o E e depois o Q de novo nele. Ou você usa o W, o E e o Q. Mas só que o único problema é que você só usaria 3 skills nele. Essa, esse combo aqui que eu tô falando, vocês usarão pelo menos 4 habilidades. E como vocês podem ver, a minha mana ainda está consideravelmente boa. Então eu poderia fazer isso de boa. Só preciso que os delianvis avance. Ó, eu faço isso. Ataco, fugiu, joga a lança. Bom, não deu muito certo. Mas como eu disse desse segundo combo que eu disse pra vocês. É o W, E e depois o Q, quando ele estiver fugindo. Deixa eu usar a poção aqui que eu já tô morrendo. E o Zira provavelmente foi pra base. Olhem só pra isso, galera. Eu estou com muito lag, meu Deus do céu. Tá quase impossível de jogar isso. Mas enfim, é por isso que eu não estou em partida. Porque senão eu estaria trazendo o tutorial provavelmente numa partida. Não contra bot. Olhem só pra isso aqui, ó. Tem até um bot que ele tem mais farm que eu. Olha, mouse a hard já vai passar eu. Pior que é duro, galera. Eu tenho uma internet e vim pra jogar. Olhem só, galera. Vamos deixar que o Zilion avance. Aqui daí eu vou mostrar o segundo combo e vou voltar à base. Avança, Zilion. Quero mostrar como é que funciona os Paranauê de Pantheon. Chega mais, chega mais, chega mais. Chega, chega. Aí, tá chegando. Ó, vocês começam assim, ó. E se ele quiser chegar perto, ó. Porque ele toda hora tá fugindo. Não dá pra ir avançar. Ainda mais quando eu tô com a internet ruim, eu ainda não vou nem saber se eu vou estar de baixo ou não da toa. Aí, avançou. Avança, filho da mãe. Aí, avançou. Vocês usam o Q. Aí vocês usam o W. Aí vocês usam o E. Aí ele tá começando a fugir. O que vocês fazem? Joga o outro Q. Você usou praticamente... Olha, 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 olha. Bom, eu que fui. Foi burro. Mas, enfim. Vocês viram que eu usei quatro skills nele. E, portanto, esse combo aqui, o primeiro combo que eu falei pra vocês, que é Q, W e depois o Q de novo. Seria muito bom vocês arrancarem muita vida dele. Então, daí vocês podem escolher entre um desses dois combos e mais um incendiar. Aí depende de como estivesse a sua situação. Eu, naquela hora, não tinha incendiar. Porque, se não, é só ter feito esse combo e colocar incendiar e tinha matado ele. Bom. Já expliquei. Agora vamos explicar a build. Aí, depois da build, eu vou explicar pra vocês o ponto positivo e o ponto negativo do pantheon. Nossa, um ano pra voltar à base. Bom. Durante a partida, como eu fiz aqui a build, eu faço o brutalizador, cinto do gigante e eu faço uma bota. Aí, depende da sua partida de qual bota você for fazer. Dependendo da sua partida. Se caso o seu top for AP, seria uma boa se você fizesse uma bota com, pelo menos, com resistência mágica. Você vai aguentar um pouco mais a pancada do seu top. Mas, se seu top for AD, então compensaria muito mais você fizer uma bota que reduz a sua redução de recarga. E aumenta um pouco mais a sua velocidade de movimento, que é ótima. Aí, quando vocês estiverem quase fechando a build, se vocês quiserem, façam essa bota. Encantamento furor na bota. Porque, aqui é meio que acaba dando um pouco mais de velocidade de movimento pra ele, que você vai ao longo de 2 segundos. Porque, isso, isso você só ganha em velocidade quando você causa um dano em alguém. Isso, isso é bom. Vamos dizer assim que seria um top AD. Caso você estivesse indo contra um top AD, quer dizer. Bom. Aqui, eu separei em duas partes. O meio jogo e fim, possível dano. E meio jogo e fim, possível defesa. Por que que eu fiz isso? Porque, na maioria das partidas, meio que depende do seu inimigo. Por exemplo, você estiver levando muito gank do seu top. O que que você faz? E o seu jungle ainda não estiver te ajudando muito no seu top. Quando ele gankou e morreu, ele tá com raiva e não quer mais saber do seu top. Uma coisa que você pode fazer. Você pega, fecha primeiro o cutelo, o cutelo negro. Aí, depois, você faz pelo menos uma bota. Pelo menos, vocês fecham essa bota. Aí, vocês fecham pelo menos o malho congelado. Onde vai aumentar um pouco mais sua vida e seu dano. Mas, se você não tiver muita segurança disso. Então, vocês façam. Pera aí, cadê aqui o item? Aqui, ó. Vocês façam pelo menos a capa de fogo solar. Por quê? Porque, quando você for chegar nele, você vai dar um dano. Você vai dar um dano que vai ter acumulado com o cutelo negro. E isso vai dar uma boa porcentagem de dano. Mas, se caso não estiver acontecendo isso. O que vocês podem fazer? Vocês podem fechar, depois do cutelo, a hidra. E, depois da hidra, vocês podem fazer a capa de fogo solar. Ou o malho. Aí, depende desses dois fatores aqui. Onde você quiser. Se você quiser fazer capa de fogo solar. Você vai dar um dano muito a mais nele. Mas, você não vai dar lentidão. Mas, se vocês fizerem malho congelado. Vocês vão dar lentidão nele. E o seu inimigo não vai conseguir fugir. A não ser que ele seja forçado a usar uma skill ou um flash. Aí, depende da situação dele. Aí, depois. Depois de vocês usarem um desses itens. Deixa eu mover o pantheon. Aí, vocês já fizeram pelo menos já quatro itens da sua build. E você já fechou. Não, quatro itens. Contando com a bota. Aí, depois. Vocês fecham. O último sussurro. Que vai aumentar a sua penetração de armadura. E aumenta o dano de ataque. Aí, por último. Daí, vocês irão. Poderão fechar. Ou vocês fecham. Vel de Banshee. Para cauterar o seu mid inimigo. Caso ele for a maleblanc da vida. Pelo menos, ela não vai causar nenhum dano em você. Na primeira skill dela. Mas, o resto você está lascado. Ou você faz. Presságio de randuin. Onde você dá. Onde você reduz o. A velocidade de movimento dos campeões inimigos. Quando tiver alguém correndo atrás de você. Ou se você estiver correndo atrás de alguém. Você usa isso. Porque é o mesmo. A velocidade de movimento. E se caso você estiver sofrendo muito com o seu mid. Você fecha a mandíbula de marmúteos. Beleza? Porque daí ele te dá um escudinho. Quando você estiver com um meado. Aí ele vai te dar um escudinho. Para você pelo menos conseguir fugir. Ou matar o mid lane. Aí depende. Depende de você. Mas se caso. Você estiver sofrendo muito na sua partida. E você tem que fazer um panto tanque. Eu tenho. Eu tenho uma coisa só a dizer para vocês. Ou vocês fecham. Pelo menos o cutelo. Para depois vocês pensarem na armog. Se vocês fecharem a armog. Vocês vão ter que fazer um item. Que pelo menos te dê uma boa defesa. Que poderia fazer. Que poderia ser. A capa de fogo solar. Onde vai te dar vida e armadura. Ou vocês podem fazer. O presságio de randuin. Que eu preferia muito mais a armog. Que o presságio de randuin. Que eu acho que seria muito uma boa. Porque você vai ganhar. 1500 de vida. E mais 70 de armadura. Então você vai ficar um pouco mais resistente. Aí depois que vocês fecharem. Esses dois itens. Aí vocês podem pensar. Pelo menos. Numa hidra. E a capa de fogo. Que eu acho que daí vai estar de boa. Porque com esses dois itens aqui. Armog e presságio. Pelo menos vocês vão aguentar um pouco mais a pancada do top. Ou se você não quiser fazer a capa de fogo solar. Você faz um malho congelado. Onde é que vai dar lentidão. Mesma coisa. Aí depende do seu gosto. Tá. Isso aqui seria uma build. Meia que. Depende muito da sua partida. Tá galera. Então. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui na partida. Tamo AFK. Tamo Fidane. Só que não. Eu já matei um. E estou com 30 de farm. Eu falei nada. Bom. Agora vamos dizer os pontos positivos e negativos do Pantheon. Os pontos positivos do Pantheon seria o seguinte. O Pantheon por si só. Ele possui. Quando for late game. Pantheon é um campeão de late game ou no early game. Dependendo de como você for jogar com ele. Aí depende muito da sua situação. O Pantheon. Ó. Já matei. Vocês viram o lag né galera. Eu dei as skills e não aconteceu nada. Bom. Pantheon mesmo por si só. Se ele tiver na jungle. Ele é um ótimo jungle. Porque os ganks dele são quase totalmente garantia de kill. Isso é ótimo. Aí também tem o... O top dele também aguenta muito bem o top. Dependendo de quem o Pantheon estiver contra. Ele meio consegue ir contra um Jax de boa. Que Jax meio que acaba sendo alterado pelo Pantheon. Por causa do W dele. O Pantheon mesmo possui uma grande taxa de dano no ataque e busca coração também. Por que o Swain tá vindo pra cá? Toma. Ah fica aí então. Aí valeu. O inimigo foi eliminado. Hummm. Mas que que é isso? Congelado. Hã? Tá um buff permanente? Ou eu tô com lag mesmo? A ult dele também é ótima para ganks. Ou quando ele quiser matar o seu top lane quando ele estiver avançado na torre dele. O Pantheon pode meio que acabar fazendo um ataque surpresa. Mas se fosse, vamos dizer, vamos dizer, se a ult do Pantheon fosse escondida. Possivelmente o top seria totalmente surpreendido pelo Pantheon. Mas já que isso não acontece, então o top lane inimigo consegue perceber facilmente a sua ult. Fazer com que ele recue na hora da sua torre. Caramba mano, sou enxato. Bom, agora vamos dizer os pontos negativos do Pantheon. O Pantheon por si só, dependendo, no early game ele é papel. Pra caramba. Aí depende da sua build. Daí, como essa build aqui que eu mostrei, ele acaba meio que ficando um pouco tanquinho no late game. Aí depende da sua build. Bom galera, agora eu vou dizer dos pontos negativos do Pantheon. O Pantheon por si só, no early game ou no late game... Não, que late game, é o early só. No early game, se o jungle for gankar ele no top, muitas vezes o Pantheon vai ser papel pro resto da partida. Então isso é muito arriscado para o Pantheon. Mas quem sabe jogar muito bem de Pantheon consegue virar isso. Mas quem não sabe muito bem jogar, não vai conseguir muito bem virar o Pantheon. Dependendo da situação. Bom, outra coisa ruim do Pantheon. O Pantheon por si só, ele meio que... Dependendo das ocasiões... Dependendo das ocasiões... O Pantheon por si só, ele... Se a pessoa souber jogar muito bem de Pantheon, ela consegue carregar. Mas depende muito da sua equipe. Então eu não recomendo vocês deixarem um Pantheon... Pegar todas as kills do ADC e do mid que ele fala, vou carregar, vou carregar. Se o cara manjar muito... Pode deixar, mas se o cara não manjar, cuidado. Pode ser que vocês acabem perdendo a partida. Porque as vezes um Pantheon super fidado, as vezes pode morrer facilmente para um ADC. Para um ADC super fácil. Ou para um Ziggs que quer me matar agora. Olhem só o combo que eu fiz nele, galera. Dei um grande combo nele, por causa do brutalizador que me deu uma boa porcentagem de dano. E tal. Mas enfim, isso eu já expliquei para vocês. Bom, vamos ver outra coisa ruim do Pantheon. Ah é. Uma das coisas que dá para se aproveitar muito bem do Pantheon é a sua passiva. Por que a sua passiva? Caso o Zillian ataque o Pantheon do nada, dependendo das ocasiões... Olha só que droga. Ah, tem uma ainda. Dependendo das ocasiões, a passiva do Pantheon, dependendo... Caso derem um hit básico no... É um ataque normal no Pantheon, meio que ele vai acabar perdendo a passiva de qualquer jeito. Nossa, até que eu estou com o lag, não dá nem para saber o que está acontecendo. Isso aqui é o triste. Não recomendo jogar com o lag, League of Legends. Mas enfim, já enrolei demais. É o seguinte, galera. É... De ponto... Do ponto que eu falei para vocês, o inimigo pode meio que se aproveitar dessa ocasião. Soa que vocês... Nossa, olha a passiva. Que linda agora, me salvou. Obrigado, passiva. Obrigado. Bom, deixa eu voltar à base. Agora eu caguei. Mas enfim, deixa eu voltar aqui. É... Como eu estava dizendo. A passiva do Pantheon, por si só, se caso o inimigo atacar ele com um hit básico, o Pantheon vai ficar totalmente vulnerável para qualquer hit básico de algum campeão aleatório. Aí o que o Pantheon tem que fazer? Ou ele estaca a passiva dele com... Com as habilidades dele, ou ele dá hit básico, ou ele morre por hit básico da DC dos caras, ou a DC vai dar... É... Skill nele como a Jinx. A Jinx vai usar o W, depois vai usar o E, daí o Pantheon vai se lascar, vai ficar assinadão, daí já era. Mas dependendo se o Pantheon estiver bem tanquinho, então pode ser que ele aguente um pouquinho as tretas. Né? Então isso depende do Pantheon. Mas enfim... Olha lá, meu carinha ali, que é sem riscar mesmo, hein? E eu não lutei uma vez, hein? Isso que é triste, hein? Bom, Zile, eu vou te pegar. Olha só isso aqui, ó. Tem que ser bom de cálculo. Se você não é bom de cálculo, você erra. Entenderam por que eu disse que tem que ser bom de cálculo, né, galera? Mas já que eu tô dando uma de rua e BR, partiu. Matei. Corre, 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 corre. Eu tô saindo, então não vou matar ninguém. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aqui o seu like favorito. Comentário. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva pra ajudar o canal que tá crescendo. E pra quem viu o tutorial do Twisted Fate, queria agradecer a todos que assistiram. Que o vídeo atingiu o recorde do canal com 200 views. É mais de 200 views. Queria agradecer a todos que assistiram. Muito obrigado por vocês estarem gostando do tutorial. Espero que vocês ainda tenham e sejam gostando, né? Pra até atingir 200 views. Eu acho que todos vocês gostaram, né? Não sei, né? Acho que vocês foram lá, só clicar lá. Ai, eu vou dar um vídeo, só que não. Mas enfim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Valeu a todos que assistiram. Valeu, gente. Falou. Tchau. Tchau.